As coisas boas que a vida não deixam saudade Só as bendazas que doem me fazem um sorriso Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem não vamos ouvir Se não há emoções que a vida a saudade de Deus Aquelas que a vida não deixam saudade Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava meu rosto gelado e cansado As luas que a cidade tinha já eu fui correr Ai meu choro de moça perdida Gritava cidade E o fogo do amor sobre a chuva Há instantes boleira A chuva ou rio e calor Meu sereno a se calar E eis que eu abato o rio Desenco o rio Desenco o rio Amém. 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 Amém.